Boa noite Silvana, boa noite também a todos os nossos telespectadores da Lagoa TV, do Boa Noite Cidade. Vamos chegando agora com as atualizações do Covid-19 aqui em Lagoa Vermelha, aqui em nosso município. Hoje, então dia 13 de maio, Lagoa Vermelha chegou a marca de 3.193 casos positivos para Covid-19 desde o início da pandemia. 2.973 já estão curados e estão livres do vírus, permanecendo então 152 casos ativos no momento. 103 estão em isolamento domiciliar e 39 estão internados no Hospital São Paulo. O nosso hospital aqui em Lagoa Vermelha também conta com uma internação de fora do município, totalizando 40 pessoas na ala Covid-19 em Lagoa Vermelha. Nas últimas 24 horas, a Lagoa Vermelha registrou mais um óbito por Covid-19, chegando a 69 vidas perdidas para esse vírus. 17 pessoas ainda aguardam o resultado do teste da ITPCR. todas estão em isolamento domiciliar. Essas são as informações para esta quinta-feira. Informações preocupantes, por sinal. Voltamos amanhã, sexta-feira, com informações atualizadas. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri